Hoje a gente tá indo fazer canoagem, então vem comigo! Bom, eu e a Melissa estamos vindo aqui várias vezes, acho que é a quarta vez que a gente vem fazer um canoeing com o David, que ele já foi campeão inglês de canoeing então ele sabe bem o que ele tá fazendo, ele é uma das pessoas mais senior daqui desse cano club Você está pronta Melissa? É um ótimo dia hoje para ir no canoagem É louco né, quando ele falou vamos fazer canoagem, eu pensei em caiaque né, pensei em um negócio assim e vim aqui meio tranquilo assim, e quando eu fui ver que na verdade esses canoes que eles chamam eles são meio compridos e eles balançam demais né, então eu não conhecia esse tipo de caiaque ele não pode nem falar que caiaque é feio aqui e a gente demorou alguns dias para a gente começar a aprender a não cair né, porque o negócio é muito chacoalha demais assim, mas é muito legal depois que aprende, olha lá! Quanto difícil é Melissa? Em uma escala de 1 a 10 Sim 7 7, ok, e com outras vozes? E você... não vai parar Tô indo, tô treinando Então vocês vão pular? Sim, meus chutes são tão sacos Porque eles são jeans Essa é a festa de hoje, irmão, legal O Guarquinho, ó, passear E agora tá rolando uma natação ali, né? Eles resolveram pular na água no Rio Tâmis, ó Já tá filmando, né? E... Tá bonito, você quer falar também, né? Bye!